Música Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, vou, vem, vou, vem, vou, vem, vou, vem, vou, só pra quem tem flow Ale, eu já tava vendo tu chorar pra caralho, hoje só não vai ter testão porque tu foi sorteado Geral sabe que tu é cuzão, se não fosse batalhar hoje ia falar, sorteio do coliseu forjadão Se eu não batalhei não é justo É sempre isso que tu fala no teu assunto, então eu vou te falando, mano, escuta que essa brincadeira Quando tu perde a merda, tu ganha foi maneira Para de falar caô, verso florescido, eu te bato, mano, é o que eu, no sexto sentido Cê falou até mesmo assunto, o verso batido Quando você não muda sua história, seu livro no final vai ser repetido Aê, cê só fala de choro, meu mano, eu agora, tá louco, sorteio Vamos sair de qual planeta, capeta, que você veio Bota o freestyle, meu mano, por isso que eu tô na base Nas outras o Wilder não rimou, hoje ele rimou pra te tirar nessa fase De onde cê veio, vou falar idiota Eu vim do inferno que você ficou preso na porta Escuta, eu vou te falar Que tu é tão feio Que nem no inferno pode entrar Eu fiquei parado na porta Lá eu montei uma orquestra Do nada eu parei aqui Porque eu tô com o flow que é chave mestra Sabe, meu mano, que o verso é improvisado Eu vou chave mestra, tu é retardado Pra hoje abrir pensamento fechado Só que na verdade, mano, fica o resto Nós é jogador caro, chave mestra, eu sou chave, maestro Essa é verdade E nem se tu for iniesta, o teu estilo é chave Sabe que eu faço mistério porque você sabe, maluco Faço uma rima, cê sabe que essa porra é jogo, mas não é um truco Cê fala até de chave, você sabe, mano, que agora perde pro olê Você é o chave de técnico, corta pra esquerda Tu é igual a direita do Dembélé Aonde poucos sobem? Tu pensou que era Dembélé, a minha esquerda é igual a do Robin, calma Escuta, eu não incendeio Ele era brabo no maio de Munique, cortava pra esquerda, eu te corto no meio Ah, mas essa rima foi uma merda E eu tô de cantinho, você é Robin, eu sou meu pérsimo Jogo na área, faço de peixinho Aê, tô te deixando Porque a rima é verdadeira Te mato porque eu bato de primeira Pra acabar agora o peixe na carteira Gritou pau, não grita pro outro daquele jeitão Pro direitos que começou o round, hein Eita Barulho só pra quem achou que foi chulha, família Barulho só pra quem achou que foi chulha, família Barulho só pra quem achou que foi chulha, família Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Quando o acinta se junta a ele logo achar que ganha e o quê que vocês querem ver? Sangue! Mas nem tava no avião, então quem era o traficante e o que vai escorrer? SCANGE! Vem! 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 Só pra que tem fome! Ah, ok, yeah! E mais em três! Dois! Um! Eu sou traficante, mas hoje eu tô traficando o meu conhecimento Mas não tô cobrando, eu tô jogando de graça, jogando minhas palavras ao vento Minha palavra tornou um tornado, só que o meu verso todo mundo ouviu Se bota no beat, faça o copo mexer, eu tô com fome, furacão 2000 Só que eu bato no beat, eu passo de rima, quebrando agora a sua espinha O vou furar com 2000, devastando e vou furar com Katrina Deixa que o Ale bate, meu parceiro, porque rima ele trouxe Katrina Buzzius, minha arte, você tá rimando ou tá doidão de doce? É nesse pique, esqueci o que o repórter fala nessa hora, tu parece Roberto Cabrini Tô igual, vai se fuder, vai se fuder pra lá Eu fiquei na moralzinho quando chegou tua hora de rimar Então vamo voltar a falar sério, que você falou então tá beleza No outro round ele falou que era tipo peixe e guardou na carteira Só que o peixe, nós já cansou de conquistar Duzentas punchline por minuto, nós tá caçando é Lobo Guará Ah, para meu mano, que o meu verso é letal Última vez que viu um Lobo Guará foi quando pegou auxílio emergencial Mano, quanto que está ali meu mano que agora eu deixo pra você preguês Só teve nota de duzentos no RJ durante um mês Só porque tu quer né? Ele falou no princípio Eu nem tive auxílio emergencial, emergencial é meu auxílio Entende a rica? Não entendeu não seu bosta É porque tu não fez ataque e mesmo assim eu te trouxe resposta Não, não é isso não É que você tá perdendo a disciplina Para de se preocupar com meu gesto e se preocupa em melhorar a tua rima Mano, eu não tô falando nada Tô de caramba, a rima é completa Sem baladinho, Roberto Cabrini Você morreu nessa linha direta Só que era outro apresentador, seu sequela E aqui o bagulho é Rio de Janeiro Vai morrer na linha amarela Não entendeu? Escuta na linha Eu sei que eu tô correndo Na Avenida Brasil Você não carminha Disciplina Eu não carminho Mas na primeira porrada eu chulher nina Ae Tá entendendo que a rima é bem-vinda? Você nina e eu pará no lixão Porque com as suas rimas não floresce a mãe Lucinda Tem certeza que a minha rima que é a do lixão? Com esse teu flowzinho fraco É ventania, chuleira é tufão Agora aqui na Atitude Eu não sei se é na grande família Mas eu tô tipo o Divino Futebol Clube Terceiro! 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 Peguei a visão de vocês Peguei a visão de vocês Dei o jurado Meu jurado em 3, 2, 1 Bora! E é isso! Daquele jeitão Ali eu botou um a zero Sem comer Xulicou atrás do prejuízo Xulicou a mestre Daquele jeitão Desanima da chama não rapaziada Papo real Quatro semanas que o pai não rima aqui Vamos trocar sensibilidade Trocar sentimentos Terceiro round daquele jeitão Puxa! Puxa, pá! Ai! Ó! Ó! Foda-se o S Eu prefiro o Android Ah! Mata esse cara no Detroit E foda-se o S Eu prefiro o Android Ah! Mata esse cara no Detroit Oh! 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 Só pra quem tem flow Vem! 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 Imagine 3, 2, 1 Demo! O puto nunca vai ter feat com o Freud Eu te mato no Detroit E o alhe é chato não vai além Puto não tem feat com o Detroit O alhe não feat com ninguém Ah! Que eu percebi Tu juntou o braço achou que tu é MC? Ah! Por que que ninguém ouvi? Tu parece até o Bênus na versão lá da Shopee? Ah! É minha vez sem caô Eu tô tão chato assim então por que tu copiou? No fote Tô falando Quem é que tá se preocupando com o gesticulado? Não é que eu tô copiando Essa é a verdade É tipo um sharingan Essa é a minha habilidade Eu sou o Kakashi Eu não sou bobo Primeiro eu copio Depois a perfeição e faço o dobro Valeu papai Só que eu sou Rock Lee Não me garanto com quem quem cai Na moral Olha a biscadinha Morreu com a materasa Ele fala que ele é Rock Lee Mata na essência Você sabe que minha rima Tu pesquisa na ciência Você pode até tentar educa Na abstinência Tira o peso da canela E não tira o da consciência Mas tá beleza Antes eu te achava maluco Agora eu tenho certeza Ele é o maluco Que falou desde o início Paga de doido comigo Que eu sou dono do hospício E aí U Porque sabe que U Ali é o trem Eu te mato com a rima Vem aí Ela é a tristeza Porque eu sou tipo Raul Eu sou maluco Beleza? Barulho pra essa batalha Família Barulho pra essa batalha Família E aí Sou daquele jeitão Terceiro round, gritou, pau num grita pro outro, vocês pediram, mano. Barulho só pra quem achou que foi Xulia, família! Tá bom? Barulho só pra quem achou que foi Alê, família! Pra confirmar, Alê! Xulia! Uou! Vamos no jurado, vamos no jurado, meu jurado em três. Qual foi, meu filho? Barulho é terra, hein! É raipar! Tá bom, tá tranquilo, meu jurado em três, dois, um... Morreu, Xulia! Sem desmerecer ninguém, então, Alê pra próxima!